Alguém que me quere aqui está a conversar, agora relaxa, tudo certo então? Não vou te ver, eu normalmente nunca vou te ver, sim, também vou te ver, sim. Não vou te ver, sim, também vou te ver, sim. Não 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 vou te ver, sim. Mas vou te ver sempre. Quem merece nenhum respeito? Muito bom, policial. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Irmão meu não vai passar a vida apodrecendo em um hospital. Demência precoce. Mas se é isso, então quando foi o meu mapeamento neural? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que você está protegendo a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Vai em frente, você não precisa ir na minha cabeça. Que bom que a polícia não pode proteger as ruas. Não, eu tô ouvindo. Não, eu tô ouvindo. Não é um trabalho fácil. Valeu. Valeu, policial. Nunca me senti tão segura. Isso, se possamos carro entre nós, ainda bem que você tá aqui. Isso fica entre nós. Eu vou falar de vocês. Você pode levar. Eu vou levar. Você pode levar. Vamos lá. Você pode levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?